Querida irmã, querido irmão, que a paz continue com vocês e que essa paz cresça cada vez mais, porque você é uma luz que ilumina a si próprio e a todos aqueles que dependem de vocês. Nós estamos no começo do mês de maio, mês de Maria, mês da mãe, mês das flores, um mês lindo. É um mês não muito quente, porém deveria não ser muito quente. É um mês que nos faz refletir um pouco sobre a família também. Isso para nós é muito importante. A família é a célula mais importante que existe na sociedade. E por isso que nós precisamos da ajuda divina para continuarmos nesse mundo. O evangelho de hoje é o evangelho de João, que diz o seguinte. Diz-se Jesus a seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados ao fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, em minha palavra, permanecerá em vós. Pedir o que quiser, diz, e vos será dado. Nisso meu pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Nós vemos e lemos no Evangelho de São João, muitas vezes, esse verbo ser, que diz o seguinte em alguns trechos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira videira. Interessante, aparece sete vezes essa frase indicada para mostrar a verdadeira figura de Jesus. E nesse trecho de hoje, Jesus nos mostra o seguinte. Ele é o tronco e nós somos o galho. Nós recebemos do tronco a seiva para que a gente floresce e frutifica. Se a gente não florescer e não frutificar, é porque nós estamos rejeitando a seiva que vem do tronco. Então, nós seremos cortados e lançados fora. Isso é muito comum, né? Você que tem uma roseira em casa, de vez em quando você faz a poda da roseira e corta alguns galhos que estão atrapalhando. Não é verdade? Isso nos mostra o que Jesus quer dizer que ele é para nós. Ele é a nossa verdadeira seiva. O nosso verdadeiro amor. O nosso verdadeiro tudo. Para seguirmos a nossa vida aqui entre nós. E aqui ele disse que ele é o tronco. O pai é que cuida desse tronco e faz as podas para que nós florescemos e frutifiquemos. E aí ele termina dizendo o seguinte, permanecer diz em mim, em minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nós temos que fazer aquele quatro caminho que eu desde o começo da semana estou falando. A oração, o estudo da palavra, a nossa meditação, a nossa participação na Santa Missa para recebermos o corpo e o sangue de Cristo. E também sermos luz para os nossos irmãos. Esse é o verdadeiro caminho para que sejamos verdadeiramente bons desse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Que a benção de Deus desce sobre cada um de nós. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.